Meu nome é Mário Juruena, eu sou professor, doutor do departamento de neurociência e ciência do comportamento e coordeno o programa de assistência, ensino e pesquisa na área de estresse, trauma e doença afetiva e coordeno também o Hospital Dia, desde 2009, quando iniciei como docente aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A gente vem trabalhando nessa área da cognição, tendo formação no exterior, mestrado e doutorado na Universidade de Londres e agora estou indo de novo para fazer um fellow com o apoio da Academia de Ciências Médicas Britânicas da Royal Society. Por isso estou gravando essas aulas para os alunos poderem se aprofundar. O tema de hoje será depressão, essa doença tão incapacitante, essa doença tão importante do ponto de vista social, na sua prevalência, na sua gravidade, afetando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Então, nesse sentido, a gente vai trazer para vocês objetivos de entender um pouquinho esse conceito depressão maior, essa doença complexa que não envolve somente aspectos emocionais, mas afeta o organismo como um todo. É uma doença que afeta aspectos físicos de uma maneira crônica, persistente e progressiva. A gente vai ver que depressão mata neurônios. Depressão altera funções estruturais, circuitos cerebrais, corticais importantes do ponto de vista neuroanatômico, neurofisiológico e que os tratamentos atuais, eles podem restabelecer as funções normais do organismo. Sejam as abordagens psicopterápicas e as abordagens farmacológicas, tem eficácias importantes para levar o indivíduo ao que é o nosso objetivo principal, que seria a remissão dos sintomas depressivos. Então, esses seriam nossos objetivos e a gente entender que é uma doença extremamente importante. Talvez, como os estudos mostram, a gente vai comentar em seguida a doença mais incapacitante de todas, pela sua gravidade, pela sua cronicidade e alta recorrência, levando os indivíduos a uma extrema incapacitação, uma dificuldade de se inserirem socialmente, não só aos aspectos emocionais, psiquiátricos, mas a saúde física como um todo, ela é desencadeada pelo quadro depressivo. Pessoas que têm depressão vão ter, de forma independente de outros fatores de risco, doença coronariana, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, doenças neurológicas degenerativas importantes, perdas na sua saúde física, de um modo muito significativo. São pacientes que mais utilizam o serviço de saúde. Você vai encontrar em todas as clínicas médicas, pacientes que estão também com sintomas depressivos. O mais importante de tudo isso é que esses pacientes acabam, em geral, tendo uma resposta muito pobre ao tratamento. Daí, a alta gravidade e a alta incapacitação que os quadros depressivos trazem, porque a maioria dos tratamentos são eficazes em torno de 50% dos pacientes depressivos moderados a grave. Então, nós temos uma grande quantidade de pacientes depressivos resistentes ao tratamento. Então, a gente tem visto como que a depressão, às vezes, é mais grave, com a resposta menor que doenças muito incapacitantes, como doenças cardiovasculares, neoplasias, que acabam tendo tratamentos mais eficazes que a própria depressão. A depressão é de longa duração, ela tende a ser crônica e recorrente. Ela vai, do ponto de vista democrático, pegar indivíduos de qualquer fase da sua vida. Idades médias, nós vamos ver claramente que são as taxas mais frequentes. Então, mulheres em idade fértil, nós vamos ter realmente índices altíssimos de depressão. A gente pode dizer que as mulheres vão ter em torno de duas vezes mais chance, duas vezes mais chance de ter depressão que os homens. Então, em torno de cada quatro mulheres, uma vai ter depressão. Os homens vão ter em torno de 10, até os estudos mais recentes falam em até 15% dos homens vão ter uma depressão maior ao longo da vida. Então, vai dar uma taxa em torno de cada duas mulheres, nós vamos ter um homem depressivo, com capacitação funcional, com preventimento da saúde física e prejuízos cognitivos bem significativos. Como eu estava falando, em 2004, a Organização Mundial de Saúde, a Escola de Saúde Pública de Harvard, fez uma estimativa das 10 causas de doença médica com maior impacto, maior incapacitação. Na época, incluindo países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a depressão unipolar se configurava em terceiro lugar, atrás de doenças típicas de países subdesenvolvidos, como infecções respiratórias, doenças diarreicas. Isso tinha uma previsão de que em todo o mundo, em 2030, a depressão seria a doença mais incapacitante, superando as futuras doenças mais incapacitantes, como doenças cardíacas, isquêmicas, acidentes de trânsito, acidente vascular cerebral. Só que isso, em 2010, foi refeito, esses cálculos, e depressão já é a doença mais incapacitante em países desenvolvidos, a doença que traz mais prejuízo, mais incapacitação, mais perda de atividades, seja profissionais ou pessoais, em países desenvolvidos. Já é a segunda causa, em 2010, de incapacitação em todo o mundo, incluindo os países não desenvolvidos, e deve antecipar isso para todo o mundo em 2020, não mais 2030. Então, nós estamos entrando em 2016, quer dizer, em quatro anos, a previsão é que a depressão seja a doença mais incapacitante de todas as doenças médicas em todo o mundo, o que já ocorre hoje nos países desenvolvidos. Do ponto de vista de perda de anos de vida, esse estudo também feito pelos colegas lá do Instituto de Psiquiatria, em Londres, coordenado pelo professor Martin Prince, mostra claramente que as doenças neuropsiquiátricas vão ter um impacto muito significativo de perdas de ano de vida que a pessoa tem, de capacitação, levando a essas perdas. E a depressão, com 10% dessa perda, é equivalente a todos os tipos de câncer. Nós não conhecemos no Brasil institutos de depressão. Nós temos alguns institutos de câncer, temos alguns institutos do coração, institutos de cardiologia, que vão trabalhar com isso, mas ainda não temos um reflexo de investimentos em saúde pública e saúde coletiva para tratar essa doença tão incapacitante quanto é a depressão, comparada com as outras doenças médicas. A depressão, a gente pode tentar botá-la num escopo de quatro pilares principais, onde a gente teria a cognição, que seria principalmente a capacidade que o indivíduo tem de manter a atenção, de ter a memória desenvolvida e ativada para ser evocada de maneira fisiológica, de conseguir desenvolver o aprendizado, e todas as funções cognitivas que vão compor um bom funcionamento neuropsicológico do indivíduo. Se o indivíduo acaba tendo estímulos internos, estímulos externos, que possam vir a trazer perdas cognitivas importantes, sem dúvida que o modelo depressivo vai começar a ser ativado. E essas perdas cognitivas vão ter impacto no seu comportamento, na regulação das suas emoções e, sem dúvida, como que essa cognição vai interagir com estímulos ambientais atuais, estímulos ambientais antigos ou passados, vão muitas vezes evocar memórias depressivas, memórias de perda, memórias de trauma. Essas situações depressivas tendem realmente a não ter, muitas vezes, uma cronologia, ou seja, situações tristes, depressivas, melancólicas do passado, ou estressantes, principalmente, traumas do passado, ao serem vivenciadas de uma maneira semelhante no presente, vão desencadear essas alterações no comportamento e nas emoções. Claro que tudo isso dentro de um substrato fisiológico, que foi herdado dos antepassados, que tem características importantes neuronais e circuitos que vão estar modulados a partir de neurotransmissores e também de hormônios que vão fazer essa regulação de todo esse comportamento, dessa cognição, dessas emoções. Quando há um desequilíbrio nessas funções, a gente acaba desenvolvendo um quadro depressivo. A gente vai observar isso nos nossos pacientes de maneira muito nítida e, se a gente puder integrar esses conhecimentos, a gente vai poder abordá-los e tratá-los de uma maneira mais eficaz. Mas o que é depressão? Depressão é igual à tristeza? É comum a gente ouvir dizer, e até, às vezes, revistas leigas publicam, existe uma supermedicalização da tristeza. Os médicos estão medicando tristeza. O indivíduo é torcedor do São Paulo e acaba sendo medicado. O indivíduo foi mal numa prova, acabou o relacionamento, fica triste e acaba sendo medicado para isso. Não se permite vivenciar tristezas. Tristeza é diferente de depressão. Depressão é uma síndrome que integra um dos sintomas, pelo menos as classificações atuais incluem tristeza entre os dez sintomas que compõem uma síndrome depressiva. Então, para ter depressão, teria que ter tristeza mais nove outros sintomas para compor essa síndrome da depressão. Então, depressão é muito mais do que tristeza. É uma doença complexa, multidimensional, que vai incluir sintomas emocionais, como a tristeza, a perda de interesse, a falta de capacidade de discriminar, se tem responsabilidade ou não, ficar se culpando por situações, às vezes, que não tem nenhuma relação, ter ideias que a vida não vale a pena, ter um pavio muito curto, uma irritabilidade, uma ansiedade associada de maneira significativa. Além desses sintomas emocionais, a depressão integra também sintomas físicos. O indivíduo tem perda de energia muito significativa. Ele tem alterações no apetite de uma forma muito nítida. Ele perde o apetite, fica anorético, emagrece. Ou, ao contrário, ele tem uma compulsão por doces, uma compulsão por carboidratos. Ele acaba, de alguma maneira, ganhando peso com isso. Ele pode também, paradoxalmente, ter insônia, não dormir. Ou, ao contrário, ter muito sono. Ter só vontade de dormir o dia inteiro. Falei para vocês das dificuldades cognitivas que o deprimido tem, alterações na concentração, na memória, alterações na capacidade psicomotora. E, de uma maneira muito interessante, uma grande sensibilidade à dor. Uma grande sensibilidade a dores. Vocês vão ver também que os deprimidos vão chegar, muitas vezes, consultando um clínico com histórias de perda na produtividade. Não conseguem trabalhar, não têm ânimo, não têm disposição, têm menor capacidade de interação social, têm prejuízo interpessoal, têm isolamento social. Então, são sintomas funcionais típicos da depressão que, integrados com sintomas físicos e emocionais, tornam a depressão bastante complexa. E vocês veem que é muito mais do que só tristeza. Depressão mata neurônio, depressão da doença cardíaca. E, por isso, ela é fundamentalmente necessária de ser diagnosticada precocemente e tratada precocemente. Nós vamos ter sintomas associados também, que são ideias de ruminação obsessiva, ressentimento, irritabilidade, preocupação muito grande com a saúde física, choro excessivo, ansiedades, comorbidades com fobias, com dor, como nós já falamos. Então, do ponto de vista de diagnóstico, a gente pode também dizer que a depressão pode ser dividida entre depressões leves, moderadas e graves, conforme a sua incapacitação. Então, juntando homens e mulheres, nós vamos ter em torno de 16% ao longo da vida com quadros depressivos. A gente vê claramente que, entre os sintomas principais, sintomas pilares, estão esse humor deprimido ou triste. A perda do interesse ou parazer. Coisas que a pessoa gostava de fazer, ela perde o interesse, perde a vontade, não tem mais nenhum prazer em fazer coisas que antes me gratificavam. Ela perde energia, não tem ânimo para fazer as coisas. Às vezes, os familiares chegam e dizem assim, ah, o paciente, o meu familiar não tem ânimo, não se ajuda, não sai do quarto, ele fica o tempo todo sem energia, sem iniciativa. Essa é a doença. A pessoa não consegue se ajudar, não consegue ter energia, não consegue ter iniciativa para isso. E aí ela vai perder o prazer em comer, vai perder peso, ou ao contrário, vai só conseguir ter algum ânimo se ela comer muitos carboidratos, substâncias calóricas, brigadeiro, Coca-Cola, pizza de emergência. Então, essa ingesta calórica excessiva pode ser também associada a um ganho de peso com um dos sintomas depressivos. E muitas vezes vai se associar com muito sono. A pessoa come muito e dorme muito. Não tem vontade de fazer mais nada. Ou ao contrário, ela tem insônia, não dorme e, ao mesmo tempo, não come. São conjugações muito frequentes. Nós vamos ter, paradoxalmente, também, ou deprimidos com agitação, com inquietude, com angústia, ou com retardo psicomotor também. Falei para vocês da alteração do peso e do apetite, sentimentos de desvalia ou culpa, nós vamos ter muito frequentemente, e essas questões de concentração, de ideias que a vida não vale a pena, e até mesmo de tentativas de suicídio. Nós vamos falar mais para o fim dessa aula sobre as abordagens combinadas. A melhor forma de tratamento para depressão é associar psicoterapia com antidepressivo, principalmente nas formas moderada e grave. A psicoterapia mais eficaz para trabalhar com os pacientes depressivos, que tem mais evidências, é a psicoterapia cognitiva para a depressão. O episódio depressivo, de novo, para vocês, ele tem que ter um desses dois aspectos, a tristeza, o humor deprimido, ou a perda de interesse ou prazer. Pelo menos um dos dois tem que estar presente para a gente levantar a hipótese de uma síndrome ou um episódio depressivo maior. Isso tem que durar pelo menos duas semanas, não pode ser assim dois, três dias. Durante duas semanas, a pessoa fica triste, com o humor deprimido, perder o interesse e prazer e, além disso, associar pelo menos cinco dos seguintes sintomas. Alteração do peso e do apetite, alteração no sono, alterações na cognição, como concentração, ideias de culpa, ruminação de culpa, de coisas que fez ou deixou de fazer, integrado isso com perda de energia, cansaço ou fadiga, história de agitação psicomotora ou retardo psicomotor e ideias que a vida não vale a pena ou suicida. Essa é uma classificação do DSM-IV-TR e é a mesma do DSM-V, certo? Então, durante duas semanas, ter um desses dois primeiros sintomas pilares ou, pelo menos, associar um desses dois com cinco dos outros seguintes para conceituar uma síndrome depressiva que vai deixar o indivíduo por, pelo menos, duas semanas bastante incapacitado. E, além disso, com um prejuízo social, ocupacional e sofrimento. Nós devemos excluir os quadros de bipolaridade que nós vimos já na outra aula, a questão de episódio bipolar misto. Abuso de cocaína, álcool, antetaminas, alguma doença clínica médica, uso de algumas substâncias farmacológicas e o próprio luto podem levar a sintomas como esse e nós devemos fazer o diagnóstico diferencial e excluir. Então, o DSM-V, como eu disse para vocês, acaba mantendo os mesmos sintomas, os dois pilares, humor deprimido ou perda de interesse ou prazer, e os outros, alteração no sono, no apetite ou peso, ideias que a vida não vale a pena, ideias de culpa, agitação ou retardo do psicomotor, perda de energia, fadiga e alterações na cognição, na concentração. A gente tem isso por pelo menos duas semanas, são repetições do mesmo tema, porque qualquer estudante, já não digo mais nem médico, qualquer estudante de medicina deve saber, assim, automaticamente, do ponto de vista cortical, medular, já reconhecer um episódio depressivo, onde esses dois primeiros sintomas, a anedonia é a mesma coisa que perda de interesse ou prazer, mas cinco dos sintomas seguintes que nós já descrevemos, estão integrados por pelo menos duas semanas, e aí nós teríamos um diagnóstico de depressão maior. Claro que isso não pode ser episódio misto, novamente, e ao mesmo tempo, nem uso de drogas ou medicamentos que possam induzir quase depressivos. O luto, nós temos essa questão de que realmente ele pode persistir por mais de dois meses, no DSM-IV, tendo essa questão do acentuado prejuízo funcional, desvalia, mas aí nós temos que tratar também, mesmo que a pessoa perca um ente querido, a gente vai ter que tratar esse luto, se a pessoa não se alimentar, se a pessoa quiser morrer como o falecido, não conseguir mais se inserir socialmente, mesmo que a gente entenda que isso é um luto, mas que é um luto patológico, tem que ser tratado. Essa autora, chamada Ellen Mayberg, ela tem um conceito muito importante, que é tentar descrever os sintomas depressivos a partir de quatro esferas, ou quatro grupamentos ou clusters. Ela fala do grupamento de transtornos do humor, onde vai ter todos os sintomas de disforia, anedonia, pessimismo, desesperança, é um tema bem importante, a gente ter claro que a desesperança traz realmente uma piora no prognóstico do paciente depressivo. Um grande teórico da área da cognição, chamado Aaron Beck, coloca a desesperança como parte do tripé depressivo, ou seja, a pessoa tem uma autoestima baixa, ela enxerga a si mesmo muito pior do que ela é, só reconhecendo seus defeitos e limitações. O segundo ponto seria enxergar o mundo em volta, a sua família, seu trabalho, as suas relações de uma maneira muito negativa. E o terceiro ponto, a desesperança, onde o indivíduo não tem esperança de que as coisas possam melhorar, não existe luz no fim do túnel. Isso leva a uma relação muito grande com a ideação suicida, ideias de morte. Então, essa é a esfera do humor. A esfera motora, já falamos, a lentidão motora, ou agitação, inquietude psicomotora. A questão somática, nós vamos ver questões vegetativas de sono, alimentação, libido, energia, estão prejudicadas. A esfera cognitiva que nós estávamos falando, o deprimido perde atenção, perde memória de curto prazo, perde funcionamento executivo, tem o retardo psicomotor, uma motivação pobre, isso tudo impactando nessas quatro esferas, que são as esferas clínicas da depressão. mais recentemente, um autor importante que eu já trabalhei com ele na Inglaterra, tenho colaboração, o professor David Nutt, traz de uma maneira muito nítida, dois modelos dimensionais de depressão, quer dizer, o chamado afeto negativo e o afeto positivo. O indivíduo deprimido aumenta o afeto negativo, ele fica mais irritável, mais ansioso, com mais medo, com mais isolamento social, mais solidão, com mais ruminação de culpa, então ele aumenta aspectos negativos do afeto e ao mesmo tempo o deprimido pode diminuir afetos positivos. Quais seriam os afetos positivos? Prazer, interesse, energia, motivação, autoestima, autoconfiança. O deprimido perde afeto positivo, ele tem menos prazer, menos interesse, menos energia, menos motivação, menos autoconfiança. Tudo isso pode estar dando um subtipo de depressão, com aumento do afeto negativo, um segundo subtipo, diminuição do afeto positivo, ou uma combinação dos dois, ou seja, o indivíduo tem tanto um aumento do afeto negativo como uma diminuição do afeto positivo. E esses três subtipos de depressão certamente têm abordagens farmacológicas e psicoterápicas distintas. Dentro dos subtipos, nós também vamos ter clareza de diferenciar as chamadas depressões melancólicas, muito frequente em depressões pós-parto, depressões bipolares, onde tem uma falta de energia, uma perda de apetite, insônia e raciocínio lento. Depressão atípica é não tão atípica assim, 30% das depressões vão ser atípicas, o indivíduo tem muito craving, fissura por doces, carboidratos, o indivíduo tende a querer dormir muito, muito sono e ao mesmo tempo ele pode ter também a chamada depressão ansiosa, desconforto, inquietação, alterações autonômicas como ansiedade, tacardia, sudorese. Depressão pós-parto, falei para vocês, o indivíduo tem dificuldades em assumir seu papel aos mulheres de cuidar o bebê e ao mesmo tempo muitas vezes vão ter padrões de falta de energia, de insônia, de raciocínio lento como as depressões melancólicas. Depressão sazonal se manifesta principalmente no outono, no inverno, estações caracterizadas por longos períodos de baixa luminosidade. Na parte mais equatorial do Brasil isso é pouco frequente. E as depressões psicóticas a gente tem visto que a gente observa os pacientes com delírios, alucinações, organismos se deteriorando, são ideias de vozes depressando o indivíduo em cheiros ou até a pessoa enxerga coisas muito negativas que acentuam a sua sintomatologia depressiva. Para ilustrar para vocês aqui uma diferenciação entre as depressões melancólicas e a depressão atípica. Depressão atípica como eu falei para vocês o indivíduo vai ter muito reatividade ao ambiente ou seja acontece alguma coisa boa com ele alguém elogia alguém destaca alguma atividade algum bom desempenho o indivíduo melhora o seu humor na melancólica isso não ocorre. Na depressão atípica a pessoa tem muito sono ela dorme muito hipersonia na melancólica é o contrário tem insônia na depressão atípica o indivíduo tem esse craving por doces por carboidratos vai ter ganho de peso com isso na melancólica é o contrário perda de apetite perda de peso nós vamos ter uma acentuada fadiga na depressão atípica e uma acentuada comorbidade psiquiátrica com transtornos alimentares com transtornos de personalidade com transtornos de ansiedade muito frequentemente a gente vai ver depressão atípica não é uma doença pura ela tem várias questões e se a gente pegar na história do indivíduo no seu desenvolvimento nós vamos ver que os indivíduos com depressão atípica vão ter passado por muita história de estresse precoce maltrato na infância abusos negligências traumas e isso nós vamos ter uma aula sobre esse tema também chamando atenção para esse novo capítulo do DSM de trauma e transtornos relacionados ao estresse que muitas vezes vão desencadear depressões graves incapacitantes como as depressões atípicas que como eu disse vão ter muitas vezes comorbidades com os transtornos de personalidade do ponto de vista de resposta ao tratamento também nós vamos ter uma diferenciação interessante aqui quer dizer as depressões melancólicas elas tendem a responder bem aos antidepressivos mais antigos tricíclicos por exemplo e até por serem bastante graves incapacitantes letárgicas catatônicas vão levar a necessidade de estímulos mais fortes com combinação de fármacos ou até com eletroconvulso terapia as depressões atípicas elas vão responder bem a psicoterapia uma resposta muito significativa a abordagem de psicoterapias a fármacos mais bem tolerados como os seletivos da serotonina e até mesmo os fármacos antigos inibidores da mal também vão ajudar bastante esses pacientes se a gente pegar do ponto de vista conceitual é claro que isso aqui é um diagrama para simplificar o entendimento na prática isso é bem mais complexo do ponto de vista neurobiológico mas se a gente pegar depressões não melancólicas a gente vai ver que nós vamos ter uma disfunção nos circuitos de serotonina se nós pegarmos uma depressão melancólica que nós estávamos descrevendo para vocês nós vamos ver que além disso nós vamos ter um distúrbio psicomotor muitas vezes um retardo psicomotor que é uma disfunção além da serotonina na noradrenalina e nas depressões psicóticas nós vamos ver claramente que além dessas disfunções anteriores citadas o indivíduo vai ter uma disfunção nos circuitos dopaminérgicos certo a gente tem alguns estudos mostrando claramente que nós latino-americanos já demos contribuições importantes sobre a melancolia vocês podem baixar esse artigo da revista brasileira de psiquiatria que eles que se interessarem que são nossas contribuições para o CID11 a gente tem participado dos estudos do CID11 onde sem dúvida a melancolia poderá estar melhor definida do que está atualmente nas classificações americanas do DSM então por exemplo se propõe que como nas doenças endócrinas da tiroide por exemplo que a gente tem além dos sintomas a gente tem algum marcador biológico que as medidas do TSH e do T4 a gente possa incluir isso nas depressões melancólicas além do funcionamento reduzido da sensação de tristeza persistente das perturbações psicomotoras dos sinais vegetativos ligados ao sono e ao apetite que eu mencionei pelo menos algumas alterações com marcadores biológicos pudessem ser incluídas certo alterações no eixo hipotálamo hipófise adrenal com testes de desafio alterações no nível de cortisol noturno que a gente tem feito vários estudos aqui com a professora Margareth laboratório de endocrinologia e também ligados a polissonografia onde os pacientes deprimidos melancólicos vão ter uma latência para os episódios de sono rei muito mais breves do que os pacientes normais certo então são marcadores biológicos que poderiam integrar e melhorar o diagnóstico a gente tem visto claramente de que é possível a gente avaliar pacientes de uma maneira mais precisa mais eficaz como é que eu faço para avaliar um episódio depressivo nesses anos todos que a gente vem trabalhando com depressão a gente tem visto que os sintomas atuais da depressão eles são bem importantes de serem diagnosticados como a gente repetiu para vocês os principais sintomas da síndrome depressiva então tentar determinar quais desses sintomas que o paciente apresenta quando que começou essa história de sintomatologia depressiva houve episódios pregressos que deram da mesma característica do episódio atual tentar descartar como a gente viu na aula de transtorno afetivo bipolar os sintomas maníacos e hipomaníacos no passado o tratamento é diferente tratar depressão e tratar transtorno bipolar tentar mapear as comorbidades esses quadros não vão estar puros eles vão vir acompanhados com ansiedade com abuso de álcool e drogas com transtornos alimentares com transtornos de personalidade tentar ver quais as comorbidades que estão junto desse episódio atual quantos episódios o indivíduo teve como é que foi a duração desses episódios eles foram desencadeados por alguma situação externa que a pessoa estava vivendo na família tem alguém com esse quadro depressivo também qual é o tratamento que essa pessoa da família teve qual é o tratamento pregresso que essa pessoa que está consultando agora já teve qual o medicamento que respondeu bem já fez psicoterapia se vinculou com algum psicólogo psicoterapeuta anteriormente quer dizer isso tudo vai dar uma noção melhor do episódio depressivo atual o deprimido ele vai ter várias disfunções como nós já vimos perdas cognitivas então pelo menos numa parte da entrevista com ele eu sempre quero ter informação de um familiar próximo que possa de alguma maneira confirmar algumas questões esclarecer outras e ao mesmo tempo combinar algumas abordagens terapêuticas que naquele momento talvez o paciente sozinho não consiga fazer esse contrato e essas combinações então importante no início integrar inserir o familiar no diagnóstico e no tratamento inicial depois com o tempo sem dúvida o familiar vai ficando para segundo plano mas é importante também passar informação para o familiar fazer a psicoeducação desse familiar e aí focar no tratamento do paciente certo a gente tem que ter claro de passar para o paciente familiar que a depressão é uma doença crônica ah mas eu tive muito bem estou muito bem já parei de tomar o medicamento depois de dois meses está muito caro o remédio a psicopterapia também vou parar só que a doença é crônica a pessoa pode ter ficado um período bom depois ela vai tender a recair nós vamos ver que realmente os episódios eles se alternam com o período de normalidade e recorrência nós vamos ter que dependendo da situação fatores ambientais abuso de substâncias a personalidade gênero feminino questões médicas vão ser fatores que vão de alguma maneira levar a recorrência do quadro né disfunções em neurotransmissores que possam levar mais alterações no humor a gente vai ver que tem alguns neurotransmissores bem claros e os medicamentos têm abordado que a norepinefrina e a serotonina que vão ter papéis de circuitos que vão gerar energia interesse motivação função cognitiva e outros né disfunções na impulsividade na libido no apetite na irritabilidade e até mesmo gerando quadros de ansiedade depressão e sintomas físicos da doença depressiva então mobilizar esses quadros para prevenir as recorrências são muito importantes porque olha aqui pessoal em torno de 80 a 90% dos pacientes vão ter múltiplos episódios é raro episódio depressivo único em geral ela atende a cronicidade e o pior de tudo é que cada episódio é mais facilmente desencadeado pelo anterior nós vamos ver claramente que os pacientes acabam tendo uma tendência a ser efeito bola de neve quer dizer não precisa às vezes nem ter gatilho mais fatores termos estressantes para desencadear um novo episódio a própria doença vai desencadear claro que se tiver sintomas residuais a pessoa melhorou mas ainda está com sintomas de insônia ainda está com sintomas de culpa porque deixou de fazer alguma coisa pela avó quando tinha 15 anos de idade aquele sintomazinho residual ele predispõe a recorrência por isso nós temos que buscar realmente a recuperação a remissão dos sintomas para evitar essa grande recorrência olha só que interessante esse gráfico aqui nós temos aqui anos de recuperação e aqui temos a probabilidade de recorrência a pessoa teve internada lá no hospital dia por exemplo e saiu sem sintomas de lá saiu bem só que passa 10 anos 80% dos pacientes depressivos vão ter recorrência do quadro quer dizer é uma doença que tende a cronicidade e alta taxa de recorrência quando eu cheguei na Inglaterra a primeira vez para fazer o doutorado isso aqui era uma das manchetes lá dos jornais de Lauda Guardian falava que depressão é a segunda maior causa de mortalidade no ocidente quer dizer não pode ser só por suicídio isso porque a depressão é uma doença complexa sistêmica como a gente falou ela vai matar pelo coração ela é um fator de risco para a doença coronariana ela vai matar por neurodegeneração o sistema nervoso envelhece mais rápido circuitos importantes vão ficar disfuncionais a partir de quadros depressivos doenças clínicas como síndromes metabólicas vão ser muitas vezes desencadeadas por episódios depressivos nós podemos enumerar uma série de doenças endócrinas reumáticas digestivas cardiovasculares relacionadas à depressão como um fator inicial então a gente tem a depressão como uma situação que precisa ser melhor diagnosticada e melhor tratada para com isso nós temos uma melhor saúde nesses pacientes infelizmente se você compara as doenças cardiovasculares com as doenças depressivas você vê por que nós estamos diminuindo a mortalidade com as doenças cardiovasculares nos anos 50 quando fundou aqui a faculdade a melhor técnica para diagnosticar uma doença cardiovascular era o estetoscópio eletrocardiograma o esfígnio manômetro hoje nos anos 2000 desde os anos 90 a gente pode dizer que muitas outras técnicas de ultrassom arteriografia o próprio eletrocardiograma de esforço ressonância magnética funcional biópsia de tecidos testes genéticos bioquímica uma série de situações vai poder prevenir e fazer um diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares levando a uma menor mortalidade do quadro as depressões a maioria dos colegas clínicos ainda continua usando o mesmo instrumento para o diagnóstico ou seja a entrevista do paciente é a forma de diagnóstico depressões resistentes falei para vocês nós vamos ter em torno de 50% dos pacientes só que vão se beneficiar de tratamento cerca de 40% a 50% vão ser chamados resistentes ao tratamento com a depressão estudos mostram que isso é muito grave muito incapacitante nós não estamos tendo a perspectiva de mudar nesse quadro a não ser fazer o diagnóstico mais precocemente então o deprimido vai se arrastando ao longo da vida em episódios que ele fica bem em episódios que ele tem recaída muitas vezes abandonando o tratamento perdendo oportunidades na sua vida perdendo família perdendo emprego e a sociedade como um todo perde em não tratar os pacientes depressivos a perda vai ser maior como uma das complicações mais graves da depressão seja uma depressão unipolar ou uma depressão bipolar que é a tentativa de suicídio complicação mais séria extremamente associada como eu disse a vocês a desesperança paciente que não tem esperança não vê a luz no fim do túnel ele é um paciente com risco de tentar o suicídio 20% dos pacientes não tratados vão cometer o suicídio as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens mas os homens acabam tendo tentativas mais letais e acabam morrendo mais para o suicídio do que as mulheres aquilo que eu falei para vocês nós temos hoje uma possibilidade de diminuir muito a mortalidade de muitas doenças médicas hoje se morre muito menos de leucemia que se morria nos anos 60 doenças cardiovasculares também se diminuiu a mortalidade de maneira muito significativa o próprio HIV positivo a síndrome da imunodeficiência adquirida hoje se morre bem menos do que era quando ela iniciou o seu diagnóstico nos anos 80 AVC uma série de doenças médicas hoje a gente consegue diminuir essa mortalidade o que não ocorre com os pacientes suicidas relativamente a mesma mortalidade que nós tínhamos nos anos 60 70 permanece agora nos anos 2015 então nesse sentido a mortalidade pelo suicídio ela é muito muito significativa e claro que ela pode ser piorada se o indivíduo estiver vivenciando situações de estresse situações de incapacitação então por exemplo aquele indivíduo que tem desesperança tem tentativas anteriores de suicídio ainda passa nos três meses anteriores por problemas interpessoais separações conjugais discussões com familiares amigos ideias de ser sentido rejeitado por grupos de familiares de amigos cônjuge perdas financeiras um dos fatores mais relacionados a tentativa de suicídio bancarrota financeira perda financeira perda de entes queridos problemas financeiros no trabalho perda de emprego aposentadoria nós vamos ver que muitas vezes as pessoas preenchiam alguns vazios da sua vida com o trabalho e a aposentadoria traz esse novo nova sensação de vazio dificuldades financeiras desemprego nessa crise atual que a gente vive sem dúvida que nós vamos continuar havendo problemas graves em famílias e isso vai levar algumas pessoas a tentarem suicídio que não estariam se estivessem inseridas no mercado de trabalho mudanças na sociedade mudanças políticas rápidas econômicas sem dúvida que predispõem a essa situação de tentativas de suicídio e outros estressores que expõem a pessoa a situação de culpa isso sem dúvida que vai trazer consequências importantes então os principais fatores de risco para o suicídio vão ser uma história de tentativa de suicídio transtorno mental significativo e esses quatro sentimentos que a gente chama de 4D quer dizer ter depressão ter desesperança ter desamparo e estar numa situação de desespero então isso são fatores bem significativos relacionados a um diagnóstico precoce do suicídio então a gente vai tender a ver que essa seria uma das complicações mais graves e a gente poder prevenir isso em 15% dos pacientes não tratados vai ser fundamental para um diagnóstico precoce de cada 100 pacientes que pensam em tentar o suicídio 5 vão ter um plano cada 100 17 vão pensar em se suicidar 5 vão ter um plano 3 vão tentar o suicídio e somente 1 vai chegar a uma unidade de emergência ou pronto-socorro como o nosso quer dizer nós temos ainda um gap uma perda muito grande de registros de tentativas de suicídio por isso que é fundamental a gente sempre avaliar o risco porque há um grau de imprevisibilidade a gente considera de que o cachorro que late não morde mas o suicida que avisa que comenta ele tem um risco grande de realmente cometer o suicídio então se alguém falar para você de que está achando que a vida não vale mais a pena tem uma ideia de morrer uma ideia de acabar com a própria vida leve isso em consideração e encaminhe para o especialista porque essa pessoa que verbalizou isso tem realmente um risco grande de tentar o suicídio então você tem que descobrir realmente se a pessoa está com esse plano definido de acabar com a própria vida descobrir se tem meios para se tentar se tem armas se tem veneno se tem o kit suicídio disponível em casa descobrir se a pessoa fixou uma data às vezes existem situações de datas específicas acabou o relacionamento quer culpar o cônjuge por isso aí vai se matar na data do casamento na data do início do namoro então são situações que você tem que ter claro e poder perguntar então o diálogo a pergunta vai ser bem importante claro que tudo isso tem que ser feito com cuidado com preocupação com compaixão porque a pessoa que está tentando suicídio ela vai sem dúvida ser uma pessoa que está sofrendo muito com aquela situação o suicídio é a saída que ela achou para aquele sofrimento e a gente sabe que não é a melhor saída e sem dúvida que pacientes depressivos que não estão fazendo tratamento que estão em baixa adesão ao tratamento medicamentoso estão tomando subdoses vão ter o risco também quer dizer o tratamento às vezes não apresenta efeito por isso você está monitorizando periodicamente o tratamento do paciente depressivo o curso da doença piora certamente você melhora a aderência e diminui os riscos que esse paciente venha a ter a depressão é uma doença crônica se ela não for tratada de maneira satisfatória com bom vínculo entre o profissional e o paciente você acaba expondo o paciente a riscos muito grandes como a própria ideia de suicídio o que o tratamento visa? o tratamento visa restabelecer conexões neuronais quer dizer nós temos um esquema de redes neurais de uma pessoa normal e redes neurais de um deprimido vocês veem que não há conexão satisfatória o circuito fica interrompido há alterações de neurotransmissores de hormônios do estresse diminuições de fatores de crescimento e conexão intraneuronal após o tratamento o que você vai fazer? você vai estimular conexões que não estavam sendo feitas isso realmente melhora muito as redes só que infelizmente na melhor das hipóteses dois terços dos pacientes vão responder ao tratamento 10% desses dois terços vai ficar em torno de 50 e poucos por cento não vão recair os outros 10% ainda recaem e nós vamos ter um terço que nem vai responder ao tratamento isso depois de dois meses eu já estou mostrando que é importante para tratar uma pessoa com depressão pelo menos dois meses de tratamento inicial depois um segmento de pelo menos dois anos para prevenir se eles não vão ter recaídos mostrando a importância do tratamento a médio e longo prazo nós estamos falando aqui de dois anos dois anos e meio de tratamento para poder aí depois de uma boa resposta pensar em modificar a abordagem terapêutica antes disso você está predispondo a pessoa a recair aqui um exemplo de um uso de uma medicação aqui a pessoa está saudável tinha essa estimulação em regiões do sistema límbio regiões do lobo frontal e o paciente depressivo vocês veem como ela tem uma hipoatividade em várias regiões do cérebro esse exame de PET mostra claramente isso após o tratamento com um antidepressivo essas áreas que são normalmente ativadas elas voltam a ser ativadas no paciente depressivo depois de um tempo você pode até reduzir essa medicação para deixar o paciente mais próximo do normal porque os circuitos acabam sendo refeitos então a importância de estimular circuitos neuronais que estão desfuncionais e trazer o indivíduo mais próximo do saudável claro que o paciente vai sofrer com isso ele muitas vezes não vai aceitar o tratamento vai tentar escapar do tratamento e a importância de você tentar vincular o paciente ao tratamento esse livro aqui que foi editado por uma editora europeia a editora Intec vocês podem baixar gratuitamente esse livro na íntegra ele é open access só colocando o nome da editora e o meu nome o nome do livro é Clinical Research and Treatment Approach to Affective Disorders você pode baixar todo o livro que tem capítulos escritos por americanos canadenses europeus japoneses brasileiros ou só os capítulos que interessarem vocês sobre depressão bipolaridade farmacologia dos quadros afetivos estresse precoce maltrato na infância desencadeando esses quadros e sem dúvida que vai ser uma literatura complementar ao que a gente falou aqui eu agradeço a vocês esse é meu e-mail de contato a gente continua trabalhando linkado a esse programa de estresse trauma doença afetiva aqui na USP no departamento de neurociência e ciência do comportamento e agora o contato também se mantém por esse outro e-mail no instituto de psiquiatria psicologia e neurociência obrigado pela atenção de vocês mantenho o contato se houverem dúvidas em relação a esses pacientes com doença afetiva e aí Obrigado.